É só um bom problema sério se tá se envolvendo Essa sedição é o que nos leva ao arrasalamento MC maluco, esse novo aquecimento Pelo choca só aquece a chota, o pirula dentro Depois sobe com o bundão na pique e começa a sentar Sentar, pro pau sem parar Pra se exercitar e queimar calor e a Mala pegada fez pra tu se exercitar De algum bumbum, cima vai pecar Eu nearly jojo o bumbum, bum bum Jogo o bumbum, doementso Jogo o bumbum, por cima da pica Jogo o bumbum, pro cima da pica Eu nearly jojo o bumbum, bum bum Jogo o bumbum, por cima da pica Vai flexionando a jota Por cima da nepica vai jogando a xota Vai flexionando a chota Por cima da nepica o toruva adora Vai flexionando a jota, por cima da minha pica vai jogando a jota Vai flexionando a jota, por cima da minha pica vai jogando Vai flexionando a jota JN 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 É que tu arruma um problema sério se ta se envolvendo Essa sedução é o que nos leva ao avasalamento JN 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 Vai flexionando a Jota Por cima da minha pica o Corugo adora Vai flexionando a Jota Por cima da minha pica vai jogando a Jota Vai flexionando a Jota Por cima da minha pica vai jogando Vai flexionando JN 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 JN